Bora ver se sai alguma coisa aqui nessa beirada, não é? Hoje não está muito bom de rosa, não, né? Geralmente, quando chove, o peixe assanha, né? Hoje, sumiu. Tem um camarão, tem camarão, ela pegou aí nessa rafada. Os camarões devem ter vindo tudo para cá para cima, viu? Olha o bichão ali no chão, no fundo do bar, filho. Olha elas, né? Está doido, menino. Olha aí, galera. Atilapa rosa aí. Olha aí, galera, uma das árvores nativas aqui do nosso semiárido aí. O famoso mulungu. Quem conhece o mulungu aí, deixa o seu comentário. Segura, Léo. Oi. Não precisa não, né? O peixe está tudo aqui pertinho, né? É um tarrafeiro ousado ali, ó. Essa tarrafa, a famosa tarrafa manhosa. É bem vindo. Se não botar o efeitozinho malandro, né, Léo? Não vai. Não vai nem a pau. O chumbo dela ficou pequeno um pouco. Eu aumentei a quantidade de malhas e o chumbo ficou um pouquinho pequeno. Pera aí, galera. Léo disse que alguma coisa vai sair aí, ó. Escapou, Léo. Poxa, velho. Bateu fofo essa aí, ó. O que é que é um cabo grandão ali, mas é o Augusto, velho? Augusto! Solta a falha de caixa aí, né? Aí sim, tarrafa feira aí é bom, viu? De noite ele vai estar com a dor na coluna aqui. É, tá? Ô, Léo, tá achando, Léo, que é muito peixe pequeno, né? Como essa malha aqui é um pouco grande, né? É, também acho. Aí, ó, ela aí. Olha, galera, mais um aí pra fazer parte aí do nosso balde. Nosso braude. Ah, a feira aí tá pegando também, ó. Ficou duas. É. Isso é que é um bicho que tem uma das aves que tem o canto mais bonito. O que existe é a sabiá de laranjeira. E só... E canta mais nessa época da chuva, né, Léo? Esse toco vai te encher o saco, gente, pra ele ir de pau aí. Aí. É. Mais um aí. Mais um aí. Mais um aí pra animar o expediente. Aí, galera, nós descobrimos que o peixe tá aqui. E aí, Léo, tá jogando uma tarrafada atrás da outra. As bichas tá tudo aí. E agora não consegui identificar esse pescador, ó. Augusto! Só de caixa aí, né? Ah, a feira é bom. Olha, é... É do lado de cima. É. É uma feira ousada aí. É o irmão dele. Quatro mangas? É o melhorzinho, hein? Vai ver que é o irmão do Carminho. É mesmo. E ele vai ficar famoso, ó. Vai pro canal, ó. Vai ficar famoso, ó. Tá sacudido aí, né? Tá sacudido aí, ó. Certo. Vai, galera. Léo, você tem uma filapa dentro desse mato aqui? Vou dar uma... Uma passada pro barco dentro pra ele jogar na frente. Vê se tem... Vê se sai com o peixe daqui dentro. O peixe tá... Não tão desconfiado que o peixe tá escondido aqui dentro, cara. Vê se sai o agulho pra lá, né, meu? Vamos ver. E lá vamos nós. Pô, e caiu num lugar errado essa aí. Acontece. É coisa de pescaria. É. Se não fosse o pau, ia vir umas duas, ó, velho. Vai, galera. O pau acho que vai dar uma atrapalhadinha. Pra você tirar a água do barco, senão nós vamos pra... Vamos afundar. Escapou os peixes, hein? Ah, não, cego. Olha o tamanho do bicho, amor. Muitos anos que esse sujeito tá aí dentro d'água aí. Teve aí na última enchente. O açude sangrou. Esse lá não pega mais. Vamos pra cá lá na beirada. É. E agora na roupa, Léo? É. Tchau, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON